O que é a entrevista? Vai tirar algum interesse para as pessoas, para as nossas colegas profissionais da área, porque de certeza há pessoas que seguem muitos profissionais da área tal como eu sigo, e vai ser também uma curiosidade muito gira para também as pessoas do âmbito geral de conhecerem designers e pessoas que estão no nosso ramo e saber um pouquinho mais de como é que as coisas acontecem. É um privilégio enorme serem os primeiros, em primeiro lugar, porque, como sabem, eu e o Bruno adoramos o vosso trabalho. Gostamos imenso de vocês como pessoas. Eu acho que me percebem bem. Gostamos imenso, queremos muito vocês, e para nós fazia todo sentido que anunciássemos o projeto aqui hoje, exatamente porque está no campo. E podíamos fazer a primeira entrevista com as outras. Estão muito importantes para vocês. Muito obrigada. 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 Não sei se queres começar. Lani, conheces-te o José e o Salval? Conheces-te o Salval? Eu conheci-os na feira, em Lisboa. No Porto. No Porto? Sim. No Porto. Pois lá está. Dentre quatro pares eu posso estar em qualquer lado do mundo que eu vejo. Enfim, conheci-os e a Sila e o Bruno já falaram muito do vosso trabalho e, portanto, acho que lá está esta qualidade que eles têm e paixão. Gostam de partilhar e de fazer aponto também com outros profissionais do mundo inteiro e fico muito feliz por vocês estarem cá hoje. E, portanto, tivais conceitos da lista? E, sim. Qual é a sua pergunta que tu gostarias de fazer ao José e ao Salval? A primeira pergunta. A primeira pergunta. Em Espanha, as atrizes usam muito o Unhas de Gel? As atritas, porém. Sim. Porque Madanias é uma atriz bastante reconhecida em Portugal. E aqui em Portugal ajuda muito ao trabalho de atriz ter as unhas sempre boas. Ter as unhas gel duram um imenso tempo. As novas ossas? As novas ossas, com certeza. Eu vivi três meses no Rio de Janeiro. Fui fazer a manutenção. Vivi lá três meses e, quando voltei, ainda tinha gel. Portanto, não saltou um único gel, não saltou nada. E, mesmo já compridas, no Rio, toda a gente ficava admirada. Como é que eu tinha... Como é que as unhas estavam tão bonitas e tinham sido feitas em Portugal e tinham durado tanto tempo. E eu falava sempre da H&N, da H&N. E, portanto, para o meu trabalho como atriz, ajuda-me muito ter as unhas sempre bem feitas. E durarem muito tempo. Portanto, em Espanha as atrizes também usam muito gel. Sim, não é? Tu? Eu? Bom, sim, realmente, o que estou dizendo, eu acho que sim, porque sim que é muito importante a imagem de as unhas, as atrizes, neste caso, que são imagens públicas, que saem na tele, entrevistas, etc. Obviamente, sim, elas levam as unhas sempre arregladas com esmalte semipermanente, com gel. Sempre algo muito discreto, se é certo, mas sempre levam as unhas bem feitas. Obrigada. Eu vou tentar falar um bocadinho o nosso portanholo. Um bocadinho, pedir desculpa para um lado, pedir desculpa para o outro, sabe, problema. Como, como, em pensaram a, a emulsar as unhas? Como empezamos? Sim. Pois, eh, pois empezamos um pouco por casualidade. Um pouco... Como todo mundo. Que dizer, isto de que uma coisa leva a a outra, leva a outra, e ao final descobrimos algo que não nos chamava a atenção ou que não imaginávamos antes. E, bueno, empezamos, nos gostou, nos sorprendió. E, por exemplo, vimos que era muito mais grande do que parecia. E, uma vez que entras, suponho que vosotros sabremos o mesmo. Uma vez que entras, te engancha e não sai, te emociona, te apasiona e o vivemos de uma maneira muito intensa. De, muito intensa vamos lá. De, de hecho, o diário nosso no o concebimos sin o arte das unhas. Sempre pensando, sempre fazendo, sempre... Locos. Há quanto tempo? Há quanto tempo faze unhas? Há um anos? Há quanto tempo? Há uma indústria? Há muito. Sim, levamos quase uns 14 anos fazendo unhas. E dedicados a elas... No, empecé eu. Ele empezou. Sim, e depois se uniu. E sim, uns 14 anos fazendo unhas e em formação, uns 12 anos, mais ou menos. 12 anos. E quando se juntaram, o facto de ser em dois homens, não chocou o país? As pessoas não acharam estranho? Sim. Sim, sim. Sim, sim, claro. Temos vários homens aqui que fazem unhas. O Bruno, há um chico aqui que é convidado ali, Ivo. Ivo, não? O meu marido, desculpa, esqueci o nome do nome, é o... Élder. Élder, que é o marido de Iva. Estas três. Começou exatamente da mesma forma. Iva começou fazendo unhas e depois Élder acompanhou também. E Bruno e Iva. A diferença, como são dois homens, eu penso que é algo diferente. A recepção das pessoas foi mais boa? Ou foi... Não? Pois, em um princípio, sem buscarlo, sim que é verdade que nos ajudou. A verdade é que sim, que nos ajudou bastante. Sim. Por isso, porque chama a atenção. Em Espanha passa o mesmo. Há poucos homens. Então, é mais fácil reconhecer a um homem que a uma mulher, porque somos muitos menos. Então, claro, destacas antes. É mais fácil destacar. Mas, no princípio, começamos a trabalhar juntos, mas não era nada buscado em concreto. É a dizer, surgiu, começamos a trabalhar juntos. Veíamos que tínhamos uma boa conexão, os mesmos gostos, e um pouco, mirávamos um pouco o futuro por igual. E, bom, foi também um pouco surgindo. Mas, sim, é verdade que ajuda, claro, sim que ajuda. Sim, claro. É do lado da minha vida. As pessoas, não sei se o coelho acontece, mas aqui, todo mundo quer fazer as unhas com o Bruno. Vou começar a fazer o leilão. É igual, não é? É, é por ser diferente. É outra mão, não é? Mais cofinha. É, mais delicada. Eu nem sabia que sim, mas ele tem mais delicado do que eu. Não sei se com vocês acontece, mas... Sim, é. Estou mais delicada. Eu tenho que agradecer também a um professor que está aqui presente, que é o Paulo Ribeiro, que ele tirou as nossas fotos, que eu acho que estão espetaculares. Ele tem um espaço também, é fotógrafo profissional, e tem um espaço dele também ali na... No Sobral. No Sobral, portanto, se precisarem do trabalho dele também, e ele vai estar também aqui no nosso bloco, o patrocínio dele, como é lógico. E ele agora também se iniciou a fazer unhas no dia. Ah, não sei se eu estou. Por quê? Porque a esposa também faz unhas no dia, dona Nauda. Pois é, está a começar a puxá-lo também para fazer unhas. Estão a ver? Vai-se perder um fotógrafo, vai nascer o meu design. Como buscas inspiración para os trabalhos dos outros? Para as nevadas? Bom, realmente o fazemos de diferentes formas. Há vezes que a inspiração surge de repente e é como agora. Se a hora que seja, o plasmas. Há outras vezes que te inspiram outros artistas. Ves como trabalham outros artistas e dices, essa vida me gosta e tento levar a minha terra. E assim é como trabalhamos. Umas vezes surge e outras vezes ves algo que te gosta e o trabalhas de aí, e empiezas de aí. É normal, né? Tentamos todos seguir uma tendência e tentar chegar lá. Isso miramos hoje mesmo no nosso curso. Prima. Que as crianças estavam muito fortes querendo chegar ao resultado final. Para que conseguisse fazer perfeito. Nessa industria, porque é uma industria muito complicada. O que mais te gosta e o que menos te gosta. O que mais me gosta é que temos um campo muito aberto para poder criar. O importante é criar, criar um mesmo o que quer. E criar algo bonito a nosso estilo. E a possibilidade de poder fazer algo. E o que menos me pode gostar da industria. Eu acho que é um pouco como em todos os sectores. Que há demasiada realidade. É um mundo um pouco complicado. E sim que é verdade que... E colocar zancadinhas, ao final, sempre empeora um pouco o trabalho tanto de um como de outro. E penso que é um sector de muita tensão. Onde se passa muita tensão. Onde há muita rivalidade. E penso que cada país é grande. O mundo é muito grande. Cabemos todos. E eu acho que todos podemos e devemos aportar nosso próprio estilo. E cada um tem um estilo. E há um mundo esperando o estilo de cada um. Não temos que gostar de todo mundo. E todo mundo é livre para mostrar seu próprio estilo. E penso que seria o bonito aprender uns dos outros. Porque ninguém faz um trabalho perfecto em todos os ámbitos. Sempre há gente que se especializa mais em algo. Ou há alguém que gosta mais de uma pessoa. É um tipo de decoración. Ou um tipo de tendência. Ele pode gostar outra tendência a outra pessoa. Quero dizer que o bonito é justamente isso. Que seamos muitos. E que haia muitas possibilidades de creación. Donde a gente possa escolher. Que seja livre de escolher. É verdade. É igual os factores. A rivalidade é igual. O mundo é igual. O mundo é assim. O mundo é igual. Não há. É evidentemente ser unhas. Ser teatro. Ser... Todas as áreas profissionais têm... Por que eu disse que eu gosto tanto do Bruno e da Sila. Porque... Eu prefiro... Como atriz. Eu prefiro contracionar com o melhor ator. Ou com a melhor atriz. Vamos por mesmo sexo igual. Não tenho problema. Quanto melhor for a minha colega. Melhor para mim. Melhor para a cena. Melhor para o público. Portanto, acredito que... Quando nós trabalhamos com os melhores. O resultado é melhor. E só vai agradar mais ao público. E eles partilham essa opinião. Por isso é que também gostam de trabalhar com bons profissionais. E faz todo o sentido. Não temos que ficar melindrados ou ter medo por estar alguém muito bom à nossa frente. Só temos que agradecer. Por isso. Porque... Quanto mais... Vamos crescer todos juntos. Exato. Quanto mais... Bons formos. E melhor pessoas atraímos à nossa volta. Melhor. Só para sentir a vida assim. Mas eu não percebi qual era a parte menos boa. É a igualidade. Ah! Ok. É igual. É igual. É igual. É igual. É igual. É igual. Tu estás nocione de quantos países já visitaste a Sinaloa? Flores. É... Sí. Sí. Tengo uma nocione e te lo podria enumerar agora. Porque, además, são países que, además, nos han atentado muito bem, nos tratados super bem, e não podíamos en nenhum momento olvidáá-los. E... De hecho, seguimos visitando estes países. E grande parte da Sudamérica, Argentina, México, Equador, Europa, Itália... Esta é a primeira vez em Portugal que estamos... Sim, é a primeira vez. E eu acho que já. E temos outros previstos, em França e Itália. Que bom! E a verdade é que sempre nos tem entendido muito bem. Que bom! Mas em Portugal não é bem, não é? Em Portugal? Mejor. Mejor em Portugal. Como foram as chicas? Como é a primeira impressão da primeira turma em Portugal? Em Portugal? Sim. Ha sido muito boa a impressão, sim. A verdade é que... Será que é claro? É curioso e, ademais, é verdade porque não estamos comentando antes, que não é algo que, digamos, por dizer. Mas é verdade que nos chamou a atenção, que as chicas estão muito atentas, muito em silencio, trabalhando muito, muito concentradas. Não em todos os países. Em todos os países. É cultural. Sim. Aqui quando querem aprender, querem mesmo. Sim. E, ademais, com muito respeito. Aproveitam muito. Muito respeito. Ademais, explicamos em silencio todo o mundo, concentradas. E não, na verdade é que nos gostaram. É porque não estava lá Suzana, só porque... É porque não estava lá Suzana só por tudo. Eu sou bastante duro primeiro comigo mesmo, me exijo muito, muito, muito e quando ensino sim que é verdade que normalmente transmito querendo a vezes e a vezes sem querer também um pouco a pressão que normalmente me exerco a mim mesmo, mas, bem, controlado é bom, tudo quando se controla é bom, quando se leva uma obsessão já não deixa de ser tão bom, então sempre quero estar no limite, que me ajude sem passar para que me perjudique. É difícil. Queria perguntar a alguém aqui se tem alguma... Estou forte. Se tem alguma pergunta que quero fazer ao José e ao Cristóbal. Sim, se tem bastante clientes ou homens também. Se tem clientes ou homens? Nós... 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 Nós, diretamente ao público, não atendemos. não atendem não, mas se temos algum cliente no nosso centro, temos um salão de uñas que trabalha com as moitas com nós e atendemos, não muitos não muitos, o porcentagem estamos falando de um 3% de homens ao resto que são um centro de mulheres temos que mudar isto Bruna, calma, é contigo Paula, tem alguma pergunta Paula, tem um blog que é um salão de uñas quais são os próximos passos já que estáis, já que tenéis todo este éxito que os falta? Real, pois falta, falta, falta aprender muito primeiro nós continuamente nos estamos formando quer dizer, nós formamos pero nós para qual é o seu álbum? pois, ensinar realmente o máximo e a maior tendência possível quer dizer, tudo o que se ponga de moda tudo o que cambie estar nós sempre aí para poder transmitir Isto vai renovándose continuamente nunca has aprendido tudo porque cada semana cada duas semanas saem coisas novas é constante e é verdade, é certo que nunca te comecei a aprender tudo e há muitíssimo, muitíssimo então nós vamos renovando justamente por isso porque para ensinar primeiro de verdade você tem que aprender bem então é bom sempre renovar-se sempre mas alguém? tem uma pergunta? mais ninguém tem curiosidade nada há alguma diferença de estilo de nail art para cada país por exemplo aqui na Europa a tendência em desenhos e estilos é uma na Argentina enfim outros países há esse tipo de percepção de diferenças de estilos? se há diferenças sim 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 de moda a nível mundial tudo o que são técnicas europeas porque agora sim é verdade que as últimas tendências são sempre europeas mas sim é verdade que nos países da Sudamérica sua forma de decoración sua forma de crear é totalmente diferente da nossa sim é verdade que a eles já gostam as técnicas e tal mas sempre são muito mais abundantes que nós são mais quantidades de glitters por exemplo cristais são muito mais abundantes nesse aspecto também tem algo muito bom e é que tem uma cultura muito arraigada em geral de a beleza e em particular de as uñas quero dizer nós temos muitas alunas sul-americanas temos muitas argentinas colombianas chilenas ecuatorianas desde pequenas já se fazem as uñas se as arreglan les gusta quero dizer que é algo que 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 dependerá un pouco de del clima un pouco también un pouco la manera de vivir quiero dizer esos colores tan alegres tantos neones tantos colores neones tanta purpurina tanto brillo pois eu que sei porque tem um sitio cálido que chama a atenção quer dizer que por outra parte é normal pero a nivel estrutura en si si que é verdade que se han dado cuenta un pouco que a tendencia está mais ou menos en Europa e dentro de Europa mais ao este porque sempre nos recicimos un pouco por as tendencias dos países do este e e bueno si que é verdade que cada vez queren aprender máis un pouco a tendencia europea lo que é en estrutura en si en decoración eu creo que pouco vai a cambiar les gusta e les gustan os colores llamativos e eu creo que les seguirá gustando pero eu creo que forma parte da cultura também é Obrigado.